O Nação de hoje apresenta o segundo episódio da entrevista com a escritora Conceição Evaristo. Conceição Evaristo hoje fala sobre as dificuldades que enfrentou para ingressar no mercado editorial e também sobre suas estratégias de narração. Como é que entrou a literatura de forma definitiva na tua vida? As publicações começam ali mais precisamente a partir dos teus 40 anos. Como é que começou isso? As minhas primeiras publicações foram com o grupo Quilomboje de São Paulo em 1990. Até então eu tinha tido uma publicação em 1964, me parece, um tipo de crônica no jornal mineiro, mas foi também uma publicação muito pontual, mas que eu começo mesmo a ter uma sequência com o Quilomboje e eu tenho dito que o grupo Quilomboje para mim foi um ritual de passagem, porque é a partir do grupo Quilomboje que os meus textos começam a ser divulgados. Sim, a importância de conseguir fazer circular esses textos também, né? Muitas vezes através de coletivos, de iniciativas de editoras independentes, que textos e principalmente de escritoras negras conseguem chegar ao público, né? Eu tenho dito que, apesar de hoje, alguém até outro dia brincou falando que eu sou uma figura midiática, mas o que eu tenho dito é o seguinte, o primeiro lugar de recepção dos meus textos foi dentro do movimento social negro, e muito pela participação das mulheres que levavam esses textos para dentro de sala de aula. Então, se eu hoje estou na mídia, a mídia não é a mídia que me revelou. O grupo social, o movimento negro, o movimento de mulheres, primeiro, me revela. Eu acho que estar na mídia hoje é consequência de um trabalho anterior. Meu rosário é feito de contas negras e mágicas. Nas contas de meu rosário, eu canto Mamãe Oxum e falo Padres Nossos, Ave Marias. Do meu rosário, eu ouço longínquos batuques do meu povo e encontro na memória mal adormecida as rezas do mês de maio da minha infância. As coroações da senhora, onde as meninas negras, apesar do desejo de coroar a rainha, tinham de se contentar em ficar ao pé do altar lançando flores. Também, na tua obra, como tu mesma vinha falando, se torna uma pessoa midiática e também acaba recebendo uma pressão não só dos leitores, como também das editoras, agentes, cobrando um certo tipo de literatura, daqui a pouco uma literatura afirmativa. Como é que tu lida com essa própria pressão da obra já publicada, que se espera que se mantenha um tema ou que a escritora negra vá falar sobre determinado assunto? Olha, na verdade, o único livro que eu... Assim, mais... Que também não é tão diferente, porque agora eu estou com um livro que saiu pela Malê, que é a história de leves enganos e parecenças. Esse livro, na primeira vista, ele parece muito diferente do que eu tenho produzido até agora. Mas, se pensarem bem a atenção, não é tão diferente. O que é diferente, talvez, você possa pensar numa estética diferente, numa condução do que eu estou dizendo, você pode... Mais na forma. É, mais na forma, né? Você pode pensar numa estética diferente. Mas as motivações são as mesmas, né? O que move realmente é uma realidade tanto dos africanos como dos africanos na diáspora, né? No caso nosso, afro-brasileiros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que toda a minha subjetividade enquanto cidadã negra brasileira vai influenciar, vai influenciar desde o tema escolhido até a forma que eu quero escrever. Com relação a esse trabalho com as palavras, como é que tu busca inserir também essa origem, né? Essa tua identidade através do trabalho com as palavras? Primeiro, eu quero construir um jogo, que é como eu falo. Meu primeiro contato com a literatura foi com a literatura oral. Eu nasci, eu digo, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Então, eu quero produzir um texto que esteticamente me aproxime o mais possível da linguagem oral. Talvez por isso o texto tenha tanta musicalidade, entende? A minha mãe é uma mulher que... Minha mãe está com 96 anos. Até hoje, minha mãe, a gente conversando, às vezes a minha mãe fala muito ditados populares. As minhas irmãs, que estão em Belo Horizonte com a minha família, né? Outro dia, eu conversando com a minha irmã, gente, ela ia viajar, então ela ia sair de casa de ônibus. Se ela fosse sair de carro, não precisava dela levantar tão cedo. Aí eu perguntei pra ela, mas por que você vai acordar? Pra que você vai sair tão cedo? Aí ela virou e falou assim, quem tem olhos fundos, começa a chorar mais cedo. Isso era pra explicar que ela ia sair cedo, porque ela ia tomar ônibus, ela não viria de carro. Então, o tempo dela pra chegar até a cidade seria muito maior. Quer dizer, então é preciso você estar dentro de um contexto pra entender o que ela quis dizer. Eu sabia perfeitamente, ela tava dizendo pra mim, não, eu vou cedo, porque sabe condução como é que é. Ela resumiu nossa frase, quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo. Ora, esse é um material que se você leva pra um texto literário, você entende? Isso suscita uma curiosidade, né? Você coloca no seu texto literário maneira de explicitar a vida de uma outra forma, que é muito própria justamente dessa sabedoria popular, dessa sabedoria negra, dessa sabedoria oralizada. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito, acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lançóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Se um texto literário, você pode trazer, por exemplo, uma sabedoria grega, uma sabedoria romana, você pode trazer esses heróis pra exemplificar, pra criar, né, inclusive, metáforas dentro do texto, se você ficar atento, há pouco tempo também, eu dei uma blusa pra minha mãe, a blusa já estava usada. Aí eu perguntei pra ela, ô mãe, se ela gostou da blusa, tá boa? Ela me respondeu dessa forma, todo mundo anda dizendo que a minha camisa está rota. Ninguém, entretanto, fala, tire essa e tome outra. Ela me respondeu que a camisa tá inversa ainda. Então, essas experiências, né, quer dizer, assim, esse outro lugar de criação de linguagem, isso me sensibiliza muito pra levar, claro que eu não consigo levar nessa íntegra, né, não consigo levar com tudo, porque aí já é um texto escrito. Mas eu gosto muito desta contaminação na minha literatura. E esse contaminar, isso indica também o meu lugar de fala, indica a minha maneira de ver o mundo, né, indica formas de dar respostas a determinadas situações que podem ser, que podem marcar o meu texto. Então, isso, eu gosto muito também de trazer, às vezes, palavras que são consideradas mais arcaicas, faladas pelas pessoas mais velhas. Minas é muito marcado pelo vocabulário banto, né. Eu gosto muito de levar esses vocabulários bantos para o texto, né. Eu quero escrever também a partir de uma perspectiva negra, de uma perspectiva marcada pelas culturas africanas, sem cair no puro folclore. Porque não é juntar uma série de palavras africanas, né, e jogar no texto, né. Eu quero que essas palavras que vão para o texto, elas tenham um significado, né. Elas concorram, não só para ilustrar os textos, mas que concorram para a própria semântica do texto. E aí não é qualquer coisa que você faz de uma hora para outra. Eu escrevo um texto, eu leio o alto para escutar a sonância do texto. Eu tenho o dicionário banto do Brasil, do Ney Lopes. Eu vou ao dicionário procurar o sentido de algumas palavras, colocar algumas palavras. Eu lembro dessa musicalidade das falas africanas, da linguagem da minha irmã, da minha mãe, né, que é uma musicalidade que ela é respondida em versos. Então, é um trabalho de pesquisa, porque em momento algum eu esqueço que eu estou trabalhando com a arte da palavra. Eu quero trabalhar com a arte da palavra. Eu estou trabalhando com a arte da palavra, se a gente for pensar... Não é só experiência, né. É, isso. Por isso que não é só vivência, é escrever vivência. É isso, é escrever vivência. Foi, mamãe, me falou de monó, só de vovó, Disse que no tempo dela era bem melhor. Mesmo agachada, agachada e sopando no cerro de carmão, Tinha-se mais amizade e mais consideração. Disse que naquele tempo a palavra de invenocidação Valeu mais que hoje em dia uma nota de milhão. Disse, afinal, que o que é de verdade ninguém mais hoje liga. Isso é coisa da antiga, hoje a vida... Nengo ali havia dito que em qualquer lugar, em qualquer tempo, a herança que vô Vicêncio tinha deixado para ela seria recebida. Ponciá ouvia esta conversa desde pequena. Que legado do avô seria a pertença dela? Tu tem essa preocupação assim para que o teu caso possa criar caminho para que possa abrir mais portas para outras mulheres também poderem publicar. Como é que tu lida também com essa responsabilidade que acaba vindo junto com essa projeção? Pois é, eu não quero criar casos, eu não quero servir de exemplo a casos de exceção. Eu queria que essas histórias, por exemplo, que a minha história fosse uma história mais comum. A minha história não se distancia das histórias das mulheres negras que estão aí bancando para publicar, como eu te falei. Ponciá Vicêncio, quando eu publiquei, eu fiquei um ano no vermelho. Então, é com dificuldades também que a gente hoje ainda pensa em publicar. Eu conheço, pelo menos agora, uma autora bem de perto, que ela vem publicando o livro dela também com muita dificuldade. Mas é muita dificuldade. Teve um mês aí que ela estava apertadíssima para poder pagar uma das parcelas. Agora, eu tenho dito as histórias de exceção, no meu caso, eu sei que é exceção. É outra coisa também que eu não tenho nenhuma inocência nesse sentido. É interessante também para a mídia, quer dizer, não é que seja interessante. Chama atenção uma mulher negra na minha faixa de idade. Você entende? A minha figura é uma figura vendável. Foi reconhecida também fora do país e aí gerou um movimento também de que aqui o mercado e a mídia, opa, vamos ter que agora dar crédito. Isso, isso. Então, é interessante também. Desperta curiosidade, é isso que eu quero dizer. A minha imagem desperta curiosidade. E aí eu vou me afirmando aí, uma mulher negra que escreve, uma mulher negra de 70 anos, uma mulher negra que veio de favela. Então, são vários aspectos que estão colados à minha imagem. Eu tenho várias nuances à minha imagem e são nuances que chamam a atenção. Tudo bem, ótimo para o meu... Como é que fala? Para o meu ego. Sucesso pessoal. O meu sucesso pessoal é muito bom. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte, as exceções, elas confirmam as regras. Então, eu quero que a minha história sirva para pensar que regras são essas da sociedade brasileira, que o reconhecimento para as pessoas negras, esse reconhecimento surge muito tarde. No meio do dia, Clarice entreabre o quarto de despejo. Pela fresta, percebe uma mulher. Onde estiveste de noite, Carolina? Macabeando minhas agonias, Clarice. Um amargor para além da fome e do frio, da bica e da boca em sua secura. De mim, escrevo não só a penúria do pão. Cravo no lixo da vida, o desespero, uma gastura de não caber no peito e nem no papel. Mas ninguém me lê, Clarice, para além do resto. Ninguém decifra em mim a única escassez da qual não padeço, a solidão. Essas histórias de exceção, elas têm que servir para você pensar a regra. Que regras são essas da sociedade brasileira que facilita, essas regras facilitam para uns e são empecilhos para outros. Para mim, o coletivo foi o coletivo que me trouxe para vocês. Porque eu acho que numa sociedade como essa, com toda a vaidade particular que as pessoas têm e têm também esse direito de ter, elas não podem perder essa perspectiva do coletivo. Essa práxis quilombola que a Bidias Nascimento falava, que Beatriz Nascimento falava, Lélia Gonzalez falava e vivia. Então, essa práxis quilombola, ela é muito importante. E nossos trabalhos, pareceu, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu sou grata ao coletivo. Porque se eu não tivesse inserido no coletivo, eu acho que eu não estaria aqui. O cuidado da minha poesia, eu ganhei com a de mãe. Mulher de cor, reparo nas coisas e as fintara. A grandura da minha fala na violência dos seus discos, ganhei com a de mãe. Mulher prende de seres frequentados na boca. Meio dela, todo o meu banho, mulher sapiência e abar, do fogo tirava água, do pranto criava consul. Foi de mãe esse meio riso dado para esconder a alegria inteira. E essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me descegou para os cantos milagreiros da vida, apontando o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do peito movendo o padeiro. E me ensinou, insisto, foi mãe, a fazer da palavra arte e ofício. Arte e ofício do meu canto, da minha fala. Eu queria saber se você está produzindo alguma obra especial, pode dar uma... Fala para a gente o que você vem trabalhando, como é que está a sua rotina com os textos, chegando aos 70 anos, 71, mas você exala muita disposição e como é que está a sua rotina de trabalho com a literatura. Ai, que bom que eu exalo muita produção, porque eu quero, eu preciso ainda exalar produção e potência. a minha potência criativa, né? E outras potências também não podem ser deixadas de lado. Esse ano eu... Foi um ano que eu saio muito, eu tenho viajado muito, eu tenho tido muito trabalho fora, né? Fora de casa. E isso me criou uma certa angústia, porque eu tenho dois romances começados, dois livros de contos e um projeto de um livro de ensaios e eu não pude pegar neles esse ano. Ensaio sobre literatura? Sobre literatura, ensaio sobre literatura e sobre literatura. Eu quero pensar outras, quero pensar outras escrevivências, não. Eu quero pensar escrevivências de outras mulheres negras, eu preciso ler esses outros textos, tem muito material aí, eu quero ler para estar pensando nessa nossa escrevivência negra, mas esse ano eu não tive tempo. Então, o meu projeto ano que vem é parar um pouco para poder trabalhar esses textos. Agora, também tem uma outra história. Eu não posso ainda me dar o luxo de parar, eu estou falando do ponto de vista financeiro, quer dizer, tem toda uma luta pela sobrevivência aí. E também, para você escrever, para você produzir, você tem que ter também uma estabilidade. É importante dizer isso, porque a gente ia falando exatamente dessa tua imagem que vem sendo muito valorizada e projetada e talvez as pessoas olhem e pensem assim, essa mulher que é de sucesso, que tem uma carreira alicerçada, está nadando em dinheiro, está muito bem, está podendo viver de literatura. Só que a gente sabe que a realidade brasileira... É outra, isso é. E até uma das coisas que eu tenho dito para as meninas que têm começado agora é viver de arte no Brasil é muito difícil. Você não começa escrevendo e ganhando. O retorno financeiro que eu estou tendo com a literatura é muito menor do que o capital simbólico. Acho que esse capital simbólico tem sido muito grande, muito grande mesmo. A literatura me leva a lugares que eu não teria dinheiro para ir. Então, já fui várias vezes aos Estados Unidos, esse ano já fui a Portugal, já fui a Paris, que é a literatura que está me levando. Então, tem essa satisfação muito grande. Mas no nível da sobrevivência no dia a dia, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu só tenho alguém que me ajuda dentro de casa quando eu viajo. Porque eu tenho uma filha especial, então eu tenho que ter uma acompanhante para ela. Isso é um gasto. Isso é um gasto. Então, muitas vezes, eu pago para trabalhar. Porque dependendo do prolabore que eu ganho, é o prolabore que eu passo para a moça que fica com a minha filha. Então, esse ano, eu estou trabalhando, pensando muito nisso, de tentar me capitalizar para o ano que vem poder ter isso. Porque também eu que cuido da minha casa. Cuido da minha casa, cuido da minha filha. Então, o meu tempo para escrever é um tempo também que não é tanto. Por exemplo, quando eu acabo, o dia que eu estou em casa de manhã, quando eu acabo as funções de manhã, que é cuidar da casa, preparar o almoço quando a minha filha chega, naquelas milhões de coisas que a gente que tem uma casa sabe. No final da tarde, eu estou cansada. Entende? Por exemplo, a hora que eu gosto mais de produzir é de noite. De noite, assim, na madrugada. Eu gosto de deitar cedo, acordo na madrugada. A parte da manhã é um... Da madrugada à manhã inteira é um lugar, é um momento que eu gosto, que eu tenho muita disposição para produzir. Mas aí, na parte da manhã, eu não posso me dar esse luxo. Então, ano que vem, eu tenho que tentar alguma coisa, eu já tive, por exemplo, proposta de bolsa de criação literária, mas fora do Brasil. Pois é, aqui no Brasil não é tão comum, é quase, para não dizer, inexistente. Isso. por exemplo, para eu sair do Brasil, para ficar uns tempos, eu tenho que levar, eu levaria minha filha, teria que levar uma acompanhante para cuidar dela e coisa e tal. Então, eu tenho pensado, se eu conseguisse, por exemplo, uma bolsa de criação literária, que eu ficasse aqui, para mim. Mas, independente disso, os romances, esse trabalho, ano que vem, tem de encontrar uma forma de sair. O Nação fica por aqui. Até semana que vem. É da África que vem A estrela da manhã É da África que vem O samba e o axé Machado de Xangô A sanha e a fé O som do agogô Os blocos e o poxé O encanto de Manjá Ó África Mulher Ó Mãe dos Orixás A sede de liberdade É da África que vem Nossa raça, nossa vida É da África que vem O tempero da comida É da África que vem O perfume de nanã É da África que vem A estrela da manhã É da África que vem O samba e o axé Machado de Xangô A sanha e a fé O som do agogô Os blocos e o poxé O encanto de Manjá Ó África Mulher Ó Mãe dos Orixás